Olá, seja bem-vindo ao Universo da Gestão. Meu nome é Rodrigo Vargas, eu sou engenheiro formado pela Federal do Paraná, especialista em gestão pela Fundação Getúlio Vargas e tenho trabalhado com gestão há mais de 20 anos. No vídeo de hoje vamos falar sobre a sua estrutura organizacional, sua importância e suas estruturas básicas. Os resultados de uma empresa estão intimamente ligados com o seu nível de organização, com a forma com que ela está estruturada. A estrutura organizacional funciona como um esquema tático, e como em um time de futebol um bom esquema tático pode lhe ajudar a ganhar da concorrência. Primeiro, vamos ver que há três tipos básicos de estrutura organizacional por projeto, onde cada projeto tem uma estrutura funcional, com a linha de reporte tradicional, e matricial, onde coexiste um misto das duas anteriores. Agora, vou falar de uma estrutura funcional clássica, que melhor se encaixa, na grande maioria dos casos, em que a gestão empresarial está fundamentada, basicamente, em quatro áreas distintas, industrial, financeira, comercial e administrativa. Essa é a estrutura típica de uma indústria, que é a minha experiência maior, porém, ela é a mais completa. Outras situações, como um escritório de vendas, uma loja de varejo, serão parte disso. A área industrial está fundamentada na administração de seis áreas. Produção, qualidade, engenharia, logística, manutenção e compras. Eventualmente, compras podem se encaixar muito bem dentro da própria área logística. A área de produção deve encarregar-se, basicamente, da execução da programação da produção, através de seus supervisores e líderes. Mas tenha, claro, papel fundamental apoiando a área logística na elaboração desse plano. A área de qualidade deve encarregar-se dos processos de organização do SGQ, sistema de gestão da qualidade, do monitoramento da qualidade dos fornecedores, em suporte à área de compras, do suporte aos problemas de qualidade dentro da fábrica, tanto no recebimento de material, quanto durante seu processo de fabricação, e do suporte aos problemas de qualidade em campo. A área de engenharia deve atender aos processos de aplicação do produto à necessidade do cliente, chamada engenharia de aplicação, aos processos de fabricação do produto, tanto produtos em linha quanto em desenvolvimento, chamada engenharia do processo, e ao desenvolvimento e monitoramento das características técnicas técnicas do produto, chamada engenharia do produto. Mas cabe salientar que algumas estruturas podem ter a engenharia de processos dentro da área de produção, ou ainda, ligada diretamente ao gestor industrial. A área logística deve cuidar de seus processos principais, que são planejamento de materiais, incluindo toda a análise de estoques e comércio exterior para os casos em que o fornecedor esteja localizado fora do país, a programação de produção, o almoxarifado, recebimento, armazenagem, movimentação e expedição, transportes, recebimento e expedição, e planejamento do produto logístico, para dar suporte à engenharia, principalmente no desenvolvimento de novos produtos, no que diz respeito a transporte e embalagem. A manutenção tem sob sua responsabilidade os processos de manutenção predial , produtos e construções, ar-condicionado, jardim, etc., e os processos de manutenção industrial , equipamentos, máquinas, linha de produção, energia, etc., garantindo, através de processos corretivos, preventivos ou preditivos, o correto funcionamento dos equipamentos de fábrica. A área de compras, produtos em algumas organizações, principalmente nas multinacionais, que têm uma área global de compras, que prefere ter atuação direta, pode estar fora da área de logística. Em outras situações, pode estar vinculada diretamente à logística, e, nesse caso, a área de comércio exterior poderia ficar dentro da área de compras. Essas e outras variações, eu já vi nas organizações, e o fundamental para que elas funcionem é que haja parceria, comprometimento e espírito de equipe. Mesmo quando a área de compras não está subordinada à logística, ela deve se encarregar do desenvolvimento de novos fornecedores, de toda e qualquer negociação com respeito a preços e contratos, fazendo também o follow-up, preferencialmente como um segundo combate, nos pedidos colocados. Isso é importante devido ao seguinte fato. É comum o fornecedor atender bem a área de compras, pois é ela quem assina contratos, e depois atrasar o atendimento às demandas da logística. A área de compras deve manter estreito acompanhamento nos pedidos colocados, para, assim, ter claro a qualidade de atendimento de cada fornecedor, para que se tomem as devidas providências quanto à solução de atendimento de pedidos. Uma das maiores razões de parada de linha numa fábrica é o não cumprimento dos pedidos colocados ao fornecedor, ou a falta de qualidade dos componentes fornecidos. Isto posto, é essencial a necessidade de um criterioso acompanhamento do comprador, quanto à qualidade do atendimento, principalmente nos aspectos de entrega e qualidade do componente, do fornecedor que ele desenvolveu. A área financeira pode ser composta pela tesouraria, com caixa, contas a pagar, contas a receber, e análise de crédito, pela controladoria, com contabilidade, orçamentos e custos, e pela área fiscal, com emissão e controle de notas fiscais, e monitoramento da legislação fiscal. A área comercial, tipicamente, é composta pela área de marketing, com comunicação corporativa, marketing de relacionamento, marketing direto, trade marketing, publicidade e propaganda, inteligência de marketing, e planejamento de marketing. E a área de vendas, com vendas, engenharia de vendas e administração de vendas. E pós-vendas, com assistência técnica, peças de serviço de reposição, atendimento ao cliente e garantia. Na área administrativa, temos, em geral, a área jurídica, a área de segurança patrimonial, ambiental e do trabalho, a área de recursos humanos, com relações sindicais, recrutamento e seleção, documentação, políticas corporativas e assistência social, e tecnologia da informação, com software, aplicativos e hardware. Vamos ver um resumo? Os resultados de uma empresa estão intimamente ligados com a forma com que ela está estruturada. Uma estrutura típica é formada por uma direção geral e quatro grandes áreas, industrial, financeira, comercial e administrativa. Em geral, a área industrial é composta por seis áreas, produção, qualidade, engenharia, logística, manutenção e compras. A área financeira é, tipicamente, formada pela tesouraria, controladoria e fiscal. A área comercial, em geral, é formada por marketing, vendas e pós-vendas. A área administrativa pode ser composta pela área jurídica, de segurança, de recursos humanos e tecnologia da informação. Muito obrigado pela sua companhia, até o próximo vídeo, vídeo. Se gostou, dê um like e se inscreva no canal.